Edital do Detran DF acaba de ser publicado. São 366 vagas para dois cargos e remuneração inicial de até R$ 6.400. Se você quer saber tudo sobre esse edital, fica no vídeo porque esse vídeo é pra você. Edital do Detran é publicado e eu tenho duas notícias pra vocês. Uma muito boa e outra mais ou menos, principalmente se você vai fazer a prova da Polícia Civil do Goiás. Pessoal, edital do Detran, primeira notícia, vamos de notícia boa. Edital do Detran publicado, Banca IBFC, 366 oportunidades para dois tipos de cargo. Um que é o técnico em atividades de trânsito e ele precisa apenas de nível médio, não há necessidade de nível superior. Já analista de atividades de trânsito, pessoal, é um cargo de natureza de nível superior. Lembrando que esses dois cargos publicados no edital de hoje não são o do agente de trânsito, que é aquele cargo de atividade fim do Detran, que vai realmente fiscalizar ali na rua, dar multa, fazer blitz. Então esses dois cargos vão estar na atividade administrativa da instituição. Então vamos entender basicamente o que saiu nesse edital e se você leva vantagem. E depois eu vou pra notícia ruim, beleza? Já já eu vou pra notícia ruim, tá pessoal? Então vamos lá, taxa de inscrição para técnico R$80,00, para analista R$90,00. Vamos falar sobre divisão de vagas, pessoal, isso é importante aqui pra vocês também. No caso de analista em atividade de trânsito, ou seja, o cargo de nível superior, serão 126 vagas. Já para técnico em atividade de trânsito, 240 vagas, beleza? Lembrando, a vaga de provimento imediata mais o cadastro de reserva. Pessoal, vou trazer pra vocês aqui a notícia que em tese não é muito boa, tá? Não vou dizer que é ruim, mas não é muito boa. A galera que tá estudando pra Polícia Civil do Goiás, infelizmente, pro cargo de agente da PCGO, acabou que as provas colidiram em data com o analista e técnico do DETRAN-DF, tá bom, pessoal? Então assim, você infelizmente vai ter que escolher ou um ou outro concurso. Mesmo que não bata exatamente o horário, o período da sua prova, a gente tem que perceber que a prova da PCGO vai ser aplicada lá em Goiânia e a do DETRAN-DF aqui no Distrito Federal. Então até mesmo o deslocamento ali prejudicaria você estar fazendo os dois concursos. Mas vamos pra uma notícia um pouquinho melhor, principalmente pra galera que não vai fazer PCGO. É a informação de que a prova de técnico e analista do DETRAN serão em turnos diferentes, embora elas aconteçam no mesmo dia, no dia 11 de dezembro, mas elas serão em turnos separados. Então você pode sim fazer a prova de analista e a prova de técnico concorrer pra ambos os cargos, isso aí é muito bom e até recomendo que assim vocês o façam. Às vezes você estuda pro DETRAN-DF e acaba passando de técnico, isso acontece, tá pessoal? Então não ache que isso é impossível de acontecer porque isso acontece, tá bom? Lembrando pessoal, vamos falar um pouquinho mais aqui sobre agora as inscrições. Elas vão começar no dia 10 de outubro e vão até 8 de novembro. Então esperar mais um pouquinho aí, daqui a um mês começamos aí as inscrições, você pode estar pagando o seu boleto de R$80,00 pra técnico ou R$90,00 pra analista. Salários pessoal, iniciais ali, eles são até similares, né? O técnico parte de R$4.650,00, tá? E o de analista de R$6.400,00. Então as remunerações ali até relativamente parecidas, tá bom pessoal? Então remuneração muito bacana, principalmente aí pro técnico, pro cargo de analista, né? Ela começa em R$6.400,00 e vai pro final de carreira em R$8.700,00. Já o de técnico R$4.600,00 e finaliza ali com R$6.300,00, né? Que seria o limite ali da entrada de analista. Infelizmente, a progressão de carreira de técnico, ela não é muito grande, né? Ela não é tão dilatada assim. Então começa em R$4.600,00 e vai até em R$6.300,00, que seria a remuneração inicial de um analista em trânsito, tá bom? Pessoal, falando sobre isso aí, temos os requisitos dos cargos, tá? Lembrando que você precisa ter 18 anos na data da posse, na data da posse. Então assim, professor, eu tenho 17 anos agora, na hora da inscrição. Eu preciso ter 17 anos? Não, não. Ou preciso ter 18 anos? Não. Você tem que ter 18 anos na data da posse. Ou seja, se a posse for ocorrer no meio de 2023, você já tiver feito 18 anos, sem problema algum. Eu sei que tem muita gente que vai fazer o cargo e tem ali nível médio, né? Por causa do cargo de técnico e às vezes não tem 18 anos ainda. E é uma excelente oportunidade já para estar entrando no serviço público nesse cargo ali. Imagina, você sai do ensino médio e já entra no serviço público ali, ó, fazendo 18 anos ali na data da posse. Imagina, você novinho já com a remuneração de R$4.000,00. Excelente, né, pessoal, para estar iniciando aí uma vida muito bom, muito bom mesmo. Bom, no que tange, pessoal, as matérias, tanto de técnico quanto de analista, a gente tem uma similaridade ali, né? Os conhecimentos básicos vieram com língua portuguesa, noções de informática, conhecimento sobre o Distrito Federal, inclusive, aí, ó, minha disciplina, aí, ó, minha comunidade de prêmio aqui, pessoal. Se você tiver interesse, você vai fazer de técnico, de analista para o DETRAN e quiser gabaritar essa disciplina, pessoal, eu faço compromisso com você. Você participando da minha comunidade de prêmio, certamente você vai conquistar aqueles pontos ali que, de fato, vão levar a sua nota lá para cima. Muita gente acaba negligenciando a matéria de conhecimentos DF, que fala assim, ah, vão ser cinco questões de conhecimentos DF ali, questões por ponto, cinco, ou seja, você vai ter cinco pontos em disputa. Ah, eu acho que eu nem vou estudar isso e tal. Pessoal, galera que fez PP DF, Polícia Penal do Distrito Federal, acabou indo mal porque as questões foram difíceis e muita gente reprovou na Polícia Penal DF por conta de conhecimentos DF ali nas partes básicas. Então, eu fiquei muito contente que meus alunos que participaram da comunidade de prêmio mandaram um feedback muito legal, que gabaritaram, né? Ou tiraram quatro pontos de cinco ali dentro da PP DF. Então, pessoal, fica feito o convite. Vou colocar aqui na descrição, inclusive, um cupom de desconto para você estar participando da comunidade e aproveitando aí o seu tempo até a data da sua prova em dezembro, tá bom? Então, fica feito o convite aí, ó. Conhecimentos DF, sou o prêmio aqui com o Rafael Vale, tá bom? Tá na descrição o cupom para você. Continuando aqui, pessoal, temos aí a legislação e também temos a parte de informática, né? Lembrando que legislação e língua portuguesa na parte dos conhecimentos básicos ali são realmente as matérias ali com mais pontos em jogo. Então, você precisa dedicar mais tempo para essas matérias na hora de você estudar, tá bom? E no que tange aos conhecimentos específicos, pessoal, eu queria fazer um paralelo com a galera que estudou para a Polícia Rodoviária Federal. A galera que estudou para a PRF já vem com uma bagagem de trânsito, uma bagagem de direito muito elevada. Então, se você estudou para a PRF e não conseguiu ainda o seu cargo público, esse concurso é excelente para você. Até lembrando que no próximo ano, em 2023, teremos o concurso para agente de trânsito ali, atividade de fim do DETRAN. Então, é uma excelente oportunidade para você dar continuidade no seu estudo da PRF, fazer esse concurso, dependendo de já garantir a sua vaga no DETRAN e o próximo concurso do DETRAN ali, para agente de trânsito, você já emenda o seu estudo, tá? Então, não fique ali, ah, acho que eu não vou fazer, não sei o quê. Faça o concurso, tá bom? Eu só permito que você que esteja aí em casa, assistindo esse vídeo, não faça esse concurso se eventualmente você vai fazer Polícia Civil do Goiás. Aí você tem que escolher. Como que eu escolho, pessoal? Agora eu estava estudando uma PCGO e saiu esse concurso. O senhor faça o qual? Faça aquele que você vai ficar mais contente em fazer a sua atividade. A remuneração de analista do DETRAN e de agente ou escrivão da PCGO, no caso, o agente, né, que é na mesma data, é até similar ao de analista. Então, assim, pense efetivamente na atividade em si que você vai estar realizando, tá, pessoal? Essa é a minha recomendação. Pô, eu quero ser policial, vai ser bem diferente da atividade administrativa que você vai desempenhar no DETRAN. Então, pense sobre isso na hora de você escolher qual concurso fará, tá? Mas mesmo que você vai fazer o agente, o analista do DETRAN aqui e você deixe de fazer o agente da PCGO, lembre que você vai ter a oportunidade de fazer o de escrivão da PCGO lá em janeiro, né, que a prova de escrivão é em janeiro. Então, é uma segunda possibilidade de você estar fazendo o concurso ali. Então, tem aí várias oportunidades pra vocês aí. Muitos concursos saindo, né, ao mesmo tempo, toda vez que eu estou fazendo um vídeo aqui, a galera está fazendo assim, meu Deus, eu não tenho nem tempo para você estar apontando concurso. Ó, cuidado, foque em um deles, foque em um deles, beleza? Então, pessoal, tivemos todas essas disciplinas aí, lembrando que a parte de legislação de trânsito, a galera que se deu pra PRF já está saindo na frente, né? Então, temos aí muitas resoluções neste edital e recomendo que você dê sim uma lida ali os pormenores do edital, tá bom? Então, pessoal, a gente finaliza agora o nosso resumão desse edital do Detran DF que saiu e deixou todo mundo muito contente, técnico de atividade de trânsito, analista de atividade de trânsito. Faço convite pra você estudar conhecimento do DF comigo. Vou deixar o cupom aqui na descrição do vídeo. E lembrar, né, pessoal, pra que vocês lembrem de deixar esse like aí se você gostou do vídeo, gostou de se manter informado, e, claro, se inscrever e ativar as notificações aqui do nosso canal Professor Rafael Vale, tá bom? Um grande abraço pra vocês e excelente estudo pro Detran DF. Vambora, galera! Até mais!